Olá, sou Diego Rocha, professor da Universidade Federal de Jataí e coordenador do Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas dessa instituição. Para você que não conhece, cultura de tecidos é o conjunto de técnicas que permite o cultivo de segmentos vegetais em condições assépticas e controladas. Em outras palavras, o que nós fazemos aqui no laboratório é cultivar segmentos vegetais obtidos a partir de folha, caure, raiz ou qualquer outro órgão vegetal em um frasco contendo um meio de cultivo rico em nutrientes e reguladores de crescimento que vão permitir com que, então, a gente tenha a regeneração de uma planta completa. As técnicas de cultura de tecidos vegetais são responsáveis pelos maiores avanços biotecnológicos observados na agricultura nas últimas décadas. E essas técnicas têm sido utilizadas principalmente para a multiplicação de plantas em larga escala, para a produção de plantas com qualidade genética e fitossanitária e também no melhoramento genético, permitindo a regeneração de plantas a partir de células que foram previamente transformadas geneticamente. Aqui no nosso laboratório, na UFJ, além da multiplicação de plantas, os nossos trabalhos têm como principal objetivo compreender os aspectos estruturais e os mecanismos fisiológicos e moleculares relacionados à regeneração de plantas. Nossos alunos de graduação e de pós-graduação, eles são treinados a fazerem análises microscópicas e também análises fisiológicas, contribuindo para a formação de recursos humanos na área de biotecnologia. Aqui no nosso laboratório, nós trabalhamos com três grupos principais de plantas. As espécies arbóreas com potencial silvicultural, fruteiras como pitaya, maracujá e também gabirobeiras, é sendo essa última uma espécie comum no cerrado, e também espécies ornamentais. E aí, depois dessa introdução, gostou do assunto? Ficou interessado? Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, siga o nosso perfil no Instagram, arroba labculturatec. Até breve!